Eu tranquei uma ventilação, era pra mim trancar a ventilação, mas... AAAAAI! Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Flop, cara, e hoje vamos continuar de jogar uma fangame que vocês adoraram aqui no canal, chamado Five Nights at Freddy's 6 Freak Show, isso mesmo rapaziada. No último episódio jogamos um remake de FNAF 6, Pizzeria Simulero, a gente sofreu, eu tomei muito susto, é uma fangame muito divertida, só que infelizmente ela foi cancelada, é, então esse vídeo aqui eu acho que vai ser o último sobre ela, é, mas enfim, bora lá, segunda noite, let's go! Uh, 9 de junho de 2026, 4 dias até o sábado, ok, o que que vai rolar até o sábado hein rapaziada? Nossa, mas já começa assim cara, nossa mano, gostei do design dela, que legal gente! Não sabemos a sua origem, ah, eu sei a sua origem, é a mesma coisinha do Scrap Trap, eu acho que o último vídeo foi o Molten Freddy, o último vídeo foi o Molten Freddy, ok, a coisa mais segura é jogar ela de volta, não pô, vamos sofrer né, tem que testar pra cabra né pô, Vamos lá gente, se você decidir salvá-la, ok, fazer a lista de manutenção, Usar o T3 se ele ficar muito agressivo, ok, você pode usá-lo 3 vezes antes de começar a danificar o seu hardware, e perder um pouco do seu valor, por favor, faça a sua decisão agora, eu posso jogar ela de volta pro beco, ou eu posso prosseguir com a salvação, obviamente que eu vou prosseguir né gente, porque eu quero sofrer, ó, vai começar gente, vamos lá, prestar atenção, ó, ela tá inclinada pra baixo, olha esse som velho, Nossa, isso aqui é chupacabresa pra caramba, vai Flop, por favor, você consegue, você consegue, Parece que tá caindo um meteorito africano, não, não se moveu, garanta que não se moveu, não se moveu, tá a mesma coisa, tá exatamente a mesma posição, Você é louco, mano, esse som não é de Deus não, cara, É, não Gente, se moveu? Eu não vi, se se moveu eu não sei, gente Eu acho que eu vou morrer, pra mim tá a mesma coisa Eu tô, que susto, mano, tô com o sentimento que ela se moveu, mas eu ainda acho que não Será que moveu a cabeça, gente? Acho que moveu a cabeça, hein Ó, não se moveu, ela não tá se movendo, cara, meus olhos são de gaviões, de aves Ela não se moveu, garanto, calma Flop, calma Oi, que bonitinho, argolinho, calma na sua cara Ok, valeu, cara, tamo junto É, eu consegui Ixi, o que que é isso, vazamento de gás? Ah, sim, uhuuu 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 Errei, merda Ó, vamos detectar fantasmas Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, 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 cadê, cadê, cadê Ah, tem dois, ah, tem dois Calma Oi Errei Esse aqui é o mais difícil pra mim Nossa, eu não vou conseguir, gente, esse aqui é muito difícil Ok Eu tenho que olhar constantemente isso aqui, velho Tá, eu vou colocar o áudio pra cá Oh, 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 oh Tá os dois aqui Tá, tá os dois muito longe Tá, vamos lá, gente, vamos lá, calma Mano, esse aqui é só Deus quiser, né? Como que eu vou acertar isso, velho? Ah, caraca Calma Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Ah Tá, vou usar o áudio aqui Calma, gente, eu sei que tá difícil Tá complicado as coisas pro meu lado, tá? Não tá muito fácil, não Caraca, é muito difícil, cara Ai, meu Deus, obrigado Tá, eu só sei um, cadê o outro? Tá, eles tão chegando, gente, eles tão chegando Eu vou ter que prestar atenção agora, hein, velho Não sei como usar o áudio Tá, vamos lá Eles tão chegando, eles tão chegando pra cá, velho Ai, que droga Agora lascou a minha vida, velho Ai, que droga Eu tranquei uma ventilação Era pra mim trancar a ventilação Ai Nossa, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Nossa Nossa, nossa, mano Não Nossa Ô, louco Não Nossa, mano Nossa, velho Aqui 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 Calma Que jogo, filha da mãe Tá os dois no mesmo lugar, tá? Tá Vou vir aqui Eu vou trancar, velho Nossa, que medo Gente, eu tranquei uma ventilação, tá? Avisar pra vocês que eu tranquei uma ventilação aqui, mano Ó, o bicho tá chegando aqui, velho É bom trancar mesmo Eu tranquei Essa ventilação aqui tá fechada Então não importa, né? Vou tentar levar esse cara pra cá Vamos lá Calma, Fló Calma, gente Calma, eu tenho que jogar com cautela, velho Cadê os bichos? Tá Aqui tá trancado Aqui tá trancado E o outro aqui no meio Ok, não Tudo bem, tudo bem Vamos lá, vamos lá Vem aqui Clica aqui, clica aqui Clica aqui Clica aqui Ai Ai, eu odeio ele Certei Ok Maravilha, tá Vai, 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 vai Tá, voltou Voltou, ok Posso abrir a ventilação Vai, coloco o áudio pra cá Coloco o áudio aqui Ok, calma, gente Vamos jogar com cautela É difícil, é difícil Ok, agora a gente desbloqueia Ok Ok, agora vai começar a descer o nosso grau aqui Calma Ok Ó, tem um aqui Cadê o outro? 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 Ok, tá muito longe Tá no noroeste africano, velho Ok Ok, vai Calma, gente Tô com medo, velho Cadê o outro? Tá, tá chegando Eles tão chegando, gente Ai Nossa Meu Deus Ai Meu Deus Até saiu uma tecla do meu teclado Que que é isso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu teclado Ele é mecânico Então tipo As teclas Elas são meio que Mais fáceis de tirar, né Então eu apertei o ctrl Só que eu apertei o ctrl Com tanta força De medo Que ele saiu Gente, falta só uma tarefa, velho Falta só uma tarefa, mano Nossa, tá os dois no meio Tá os dois no meio Meu Deus Tá os dois no meio Gente, falta uma tarefa só E tá os dois no meio, velho Essa loja aqui eu fiz tão rápido Eu fiz um speedrun tão brabo Que ninguém vai me matar Eu já zerei Meu Deus, que medo, velho Eu tô com muito medo Essa fungame aqui dá muito medo Sem dúvidas Eu sou uma das fungames Mas filha da mãe que eu joguei de FNAF Ah, legal Não, detecta E cadê o outro? Oh Calma Vai Calma Ele tá aqui ainda Aquele ali não pode chegar Jogar o áudio pra cá Vai, 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 vai Ai, meu Deus Ainda bem que deu certo Calma, gente Calma Ai, não me assustei Eu não posso deixar o outro chegar, velho Porque se o outro chegar O morro, mano O outro é atacar Cardíaco na hora, velho Ele tá ali ainda Ele tá chegando Ventilação Vai, 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 vai Ventilação Fechei, fechei Fechei a ventilação, né Fechei Fechei, fechei, fechei Fechei Eu não sei se eu fechei, gente Cadê o outro? Cadê o outro? Tá, tá Nossa, tá muito longe Vou mandar ele pro meio Gente, vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai Agora, agora Agora Vai, Flop, vai Flop, agora é tudo nada Não vou parar mais Eu não vou parar mais Vai, vamos Não vou parar mais Não vou parar mais Não vou parar Vou direto Oh Complicado, tá Bagulho, não é fácil, não Ah, de novo isso Ai, meu Deus Chica, você voltou Ela tá sem a perna Ela já tá sem a perna, né Mantenha os olhos na Chica Se vê ela sendo a cadeira Olha para ambos os lados E dá uma lanternada Na fuça dela É literalmente isso, tá, gente Vamos lá, tá Ela já tá se movendo Calma, Chica Eu tenho que ouvir a música, né Aqui a música Eu tô ouvindo já Ok Foi Ok Ok, Chica sumiu Tá, gente, vamos lá Vamos lá, vamos lá Isso aqui é fácil Isso aqui não é tão difícil, não É só Quando ela sumir da cadeira Eu tenho que ficar olhando os lados E eu tenho que ir naquela Frequência cardíaca, né De bagulho paranormal Eu tenho que parar na parte da música E é só isso, basicamente Pra caso você não ver o último vídeo, né Porque no último vídeo eu consegui Ok, vamos lá, Chica Vem, Chica Pode vir, Chica Pode vir, você não vai matar Ok Oi Foi, foi, gente, foi Ok, agora é o estádio final Vai, 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 vai Agora é o estádio final, moleque Agora é a hora, mano Agora é a hora da verdade, velho Vamos Chica Vai, 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 vai Cinco Calma Seis Opa Chica, não suma Não suma Por favor, Chica Ai, eu te amo, Chica Eu te amo, te amo, te amo, te amo Não amo não, não amo não Chica Oi, Chica Tudo bem com você? Tá sem olho Como você tá me enxergando aqui, Chica Como que você está me enxingando? Não faz o mínimo sentido isso Gente, ela já se moveu, cara Essa mina tá apaixonada por mim, cara Eu nunca vi alguém tão apaixonado assim por mim Na minha vida Que bonitinha, Chica Gente, calma Dezessete Dezoito É jogar com cautela Jogar com calma Porque eu não tô afim de tomar um jump scare Pra uma galinha toda lascada, né, velho Não, na moral, velho Calma Olha pra cá, pra lá Pra cá, pra lá Pra cá, pra cá Pra lá, pra lá Pra cá, pra lá Pra lá, pra cá Ninguém aqui Aqui também Não tem ninguém Chica Onde você está Eu sou inevitável Ninguém me mata Hahaha Puxa, eu disse O quê? O Skype? Eu morri Por que que ela me matou? Eu fiz exatamente o tempo certo Eu fiquei olhando um lado e o outro Eu não sei por que que ela me matou Enfim, conseguimos zerar então, né O remake de Final Fantasy 6 Ah, acabou, gente Tem shops Eu quero ver os shops Já que liberou alguma coisa Nossa, eu tô pobre Ah, eu posso comprar Nossa, me roubou Eu comprei um quadro da Left Eu também comprei dois Freds Que bonitinho Olha a Left aqui embaixo dançando Hahaha Mas, o que que é isso? Dois Freds esquisitos É, dois Freds esquisitos Mas, rapaziada Eu acho que eu vou deixando Esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi o FNAF surreal Chupa cabra Que eu me assustei muito Nossa, aquela parte do Malten Freddy No início Essa aí foi Foi sacanagem Nossa, essa aí Até agora Meu coração tá Dum, 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 dum Haha Mas, enfim Se você gostou do vídeo Deixa o bairro Like no canal Para mais vídeos como esse E a gente se vê por aí Meu brother Falou Uhul